Boa noite. Boa noite meus caros amigos, sempre é com muita alegria, muita satisfação que nós abrimos este programa com muito coração palpitando de alegria mesmo. E hoje nós temos um convidado que pela primeira vez está aqui no programa Web TV Espiritise, neste canal, mas não é a primeira vez que ele já esteve aqui em Ribeira do Pombal. Já esteve aqui na nossa, abrilhantando a nossa Semana Espírita da UERP, a União Espírita de Ribeira do Pombal. E hoje a convite da Web TV Espiritise está aqui no nosso canal falando, que vai falar sobre os desafios da atualidade à luz do Espiritismo. Então, antes de anunciar o nosso convidado, gostaria de dizer que após esta live, nós teremos também André Luiz Peixinho, o presidente da FEB, falando sobre reforma íntima, como fazê-la. Um tema interessante também. E o nosso convidado agora é o Elton Balbo, né? Ele que é vinculado ao Centro Espírita, ao Centro Espírita, a cidade é de Salvador, na verdade, colaborador da Escola de Doutrina Espírita a Caminho da Luz. Ele que é, de uma forma humilde, deu só essas características para a gente veicular, mas é importante que a gente divulgue quem é o palestrante. Ele é escritor de algumas obras, inclusive, quando esteve aqui em Pombal, trouxe algumas obras. Dentre essas obras, eu que tive o prazer de comprá-la e de ler esta obra, Pérolas Devolvidas. E estou vendo aqui, dentre esta obra, tem outras tantas obras que a gente pode encontrar também na Amazon. Então, o Lápis e a Borracha, a Olívia e a Salada de Frutas. Então, são temas infantis, a Arena de Conflitos, ele com outros escritores, que traz aí uma série de literaturas dentro da doutrina espírita, trazendo profundas reflexões acerca do ser humano. Então, o Elton Balbo é com muita satisfação que Jesus possa lhe abençoar e que os anjos de guarda, em especial, o seu anjo de guarda, neste momento, possa lhe inspirar, canalizar as energias necessárias, a inspiração necessária para que as suas palavras toquem profundamente os nossos corações. Você que está nos assistindo, não esqueça, é muito importante que você coloque esse vídeo para frente, divulgue, compartilhe, fale para os amigos, é uma forma de a gente estar divulgando o bem e também de fazer o bem. Então, meu irmão, meu amigo, o Elton Balbo, hoje o canal Espiritize lhe recebe com muita alegria e satisfação. O Elton vai falar dentro de um tempo de 30 minutos, pessoal, e aí depois nós temos mais 20 minutos para ele poder interagir com o chat, ok? Então, meu irmão, a tela é sua. Obrigado, Ailton, pelas palavras gentis, generosas, o meu alô, a minha saudação aos amigos de Ribeira do Pombal, ao Osvaldo, ao Jutaí, a você, Ailton, que me receberam de uma maneira muito carinhosa, muito atenciosa, estive aí, vai fazer um ano, né? Já não fez, vai fazer um ano que nós estivemos juntos aí pessoalmente e com certeza teremos aí mais oportunidades para estarmos juntos pessoalmente também, podendo trocar ideia à luz da nossa querida doutrina espírita e deixo aí também os meus cumprimentos, o meu abraço a todos os internautas, todos os amigos do Espiritize, da TV, enfim, a todos aqueles que estiverem agora nos ouvindo, que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos dê oportunidade de reflexões. O tema que nós falaremos na noite de hoje é sobre a nossa doutrina espírita e as soluções diante dessas questões da atualidade. Como a doutrina espírita pode nos ajudar dentro dos desafios que todos nós temos, vivendo num mundo de provas e de expiações, todos nós temos muitos desafios. Então, como a doutrina espírita vai nos ajudar? É bom ressaltarmos que essa foi uma preocupação de Allan Kardec na época da construção da doutrina espírita, junto com os espíritos superiores, eles tiveram essa preocupação da aplicabilidade dos conceitos doutrinários à luz do cotidiano, como as pessoas podem resolver os seus problemas, os seus desafios individuais, mas é bom lembrar que nós também temos desafios coletivos, desafios que são comuns a todos nós. Então, como a doutrina espírita poderia ser, os seus postulados poderiam ser utilizados para resolver, para ajudar o ser humano a melhorar-se moralmente, que é o grande objetivo da doutrina espírita. Essa foi uma preocupação constante de Kardec e dos espíritos amigos. E no decorrer do nosso estudo de hoje, nós observaremos que muitas das preocupações de Kardec no século XIX, elas são extremamente atuais, ainda no século XXI, nós estamos passando por esses mesmos dilemas, por esses mesmos desafios de ordem moral, de ordem emocional, de ordem espiritual e também material. Mas olha como nós percebemos essa sensibilidade de Kardec na pergunta que ele lança. Eu não vou parar, não vou me ater tanto na resposta, porque ela, claro, que nos interessa, mas a pergunta que Kardec faz mostra como ele e os espíritos estavam preocupados em oferecer algumas ferramentas para que nós pudéssemos vencer os desafios da existência. Então, percebam na pergunta, eu chamo a atenção de vocês, para a pergunta que Allan Kardec faz na questão 919 de O Livro dos Espíritos. E ele pergunta assim, qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Então, percebam, meus amigos e minhas amigas, que Allan Kardec quer saber um meio prático, um meio que nós pudéssemos, na época e agora também, colocarmos em prática para que pudéssemos nos melhorar e vencer os arrastamentos do mal. E detalhe, ele não quer só um meio prático. Ele quer um meio prático, mas ele quer também o mais eficaz. Todas as vezes que nós falamos de eficácia, nós estamos falando de resultados. Eu quero um meio eficaz. Eu quero um meio que me dê resultado. que seja prático, que eu possa utilizar e que me dê resultado no meu dia a dia, no meu cotidiano, nas questões que me envolvem. Olha a preocupação de Kardec, extremamente atual. Então, a gente percebe que a preocupação dele não era com o passado nem com o futuro. É com o cotidiano. E a doutrina espírita, a gente pode aplicar ela no nosso cotidiano. E aí, o que os espíritos respondem? Aqui, Santo Agostinho responde, olha, faz como eu fazia em vida. Faz como eu fazia em vida. Ao final do dia, esse é um meio prático e eficaz, que dá resultado. Ao final do dia, faça, faça em revista tudo aquilo que você fez durante o dia e verifique se alguém tem algo para se queixar de você, se você atendeu a todos os deveres que deveria ter atendido. Mas olha só que interessante. Ele não fala assim, revisite a sua vida. Não, ele não fala isso. Ele não fala, volte um ano no tempo, veja o que você fez a semana passada, volte cinco... Não, nada disso. Ele fala assim, ó, vá dia a dia. Dia a dia. No final do dia, você passa em revista tudo aquilo que você fez. Essa é uma maneira prática e eficaz de você vencer os desafios da existência à luz da nossa doutrina espírita. Será que alguém tem algo para se queixar de mim? Será que eu cumpri com todos os deveres que a vida me assinala? Será que eu fui correto? Será que eu pratiquei o bem em todas as oportunidades que me foram oferecidas? Então, quando eu faço essa reflexão diariamente, eu não me perco. Eu tenho exatamente o ponto em que eu devo melhorar, os pontos que eu acertei, é uma maneira prática e que dá resultado. Olha aqui que, nessa questão de Kardec, nós então já pegamos como a doutrina espírita, ela pode ser aplicada no nosso dia a dia, para que nós possamos vencer os mais complicados, complexos, intrincados desafios da existência. A doutrina espírita, ela é perfeitamente aplicável no nosso dia a dia. E todos nós temos os nossos desafios íntimos, nossos desafios particulares, vamos chamar assim. Indivíduos que consideram que devem trabalhar a questão do egoísmo, do orgulho, das emoções. Porém, todos nós temos, e eu separei alguns aqui, para a gente refletir junto à noite de hoje, alguns desafios que são coletivos. Eles servem para todos nós. Todos nós. Todos nós passamos por isso. Então, vejam só. Por exemplo, essa questão da pandemia. Todos nós estamos passando por essa dificuldade. Ela abala mais uns, menos outros, mas é uma questão mundial. Como será que foi lá no século XIX? Será que os conterrâneos, os contemporâneos de Kardec passaram por esse tipo de desafio? Isso existe desde que o mundo é mundo, desde que o homem começou a sua peregrinação pela Terra, a sua jornada evolutiva pela Terra, e essas questões existem. E aí Kardec vai nos falar, lá na revista Espírita, que no século XIX, alguns companheiros, alguns colegas de doutrina espírita, passaram por esse desafio, esse desafio da epidemia, nas Ilhas Maurício, por exemplo. Uma febre invadiu as Ilhas Maurício, e o grupo espírita que existia lá, nas Ilhas Maurício, segundo o relato do correspondente de Kardec, o grupo espírita lá das Ilhas Maurício, teve que se desfazer. A reunião que eles gostavam, que eles apreciavam, eles tiveram que parar de realizar, por conta da epidemia, dessa febre, que acabou acometendo toda a população das Ilhas Maurício. Com um agravante. Naquela época, nós não tínhamos YouTube, não tínhamos Facebook, não tínhamos Instagram, não tínhamos internet, não tínhamos, eles não tinham, no caso, ferramentas que pudessem proporcionar a continuidade das atividades. Eles contavam apenas com as cartas que os correspondentes escreviam para Kardec. Não poderiam, então, realizar as suas tão caras reuniões familiares, recebendo as instruções dos bons espíritos, e que tantos benefícios traziam a eles. Tiveram que se afastar. Assim como nós, eles tiveram a sua rotina sequestrada, a sua rotina roubada, e tiveram que, naquele longínquo século XIX, passar por esse desafio. E, segundo consta, o correspondente de Kardec, vai narrando que eles estavam lidando muito bem com essa questão da epidemia. Relativamente bem. Estavam cultivando a paciência, a tolerância, a resignação diante dos desígnios de Deus, e que torciam para que o momento passasse o mais breve possível. Mas eles não perdiam a fé em Deus e nos bons espíritos. Então, nós temos aí, nos companheiros, nos colegas, lá das Ilhas Maurício, uma grande chave para que nós possamos vencer esse desafio que nós estamos passando atualmente. Muita gente, às vezes, entra numa situação de desespero, de medo, de receio. Nós sabemos que não é fácil. Mas nós temos, nos relatos desses amigos, naquilo que Kardec nos traz, principalmente nos relatos da Revista Espírita, um farto material que nos dá aí esperança. Quando os espíritos nos dizem que a receita de bolo para a felicidade é do ponto de vista material, a posse do necessário e do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro, nós temos essa fé no futuro, essa certeza de que as coisas vão melhorar, independentemente do que nos aconteça, as coisas irão melhorar, independentemente dos dias, que podem ser dias nebulosos, as coisas irão melhorar. E nós temos na companhia dessa fé no futuro um apoio, algo que nos estimula a acreditar que o amanhã vai ser diferente. Assim como tudo passou, aquela epidemia nas Ilhas Maurício passou e os companheiros daquela localidade puderam continuar desenvolvendo as suas atividades no campo doutrinário, nós também poderemos fazer isso. O fundamental é nós mantermos a nossa fé acesa, essa esperança no futuro. Tudo, absolutamente tudo vai passar. Se nós aprendermos a cultivar a serenidade, a serenidade que é essa capacidade de passar pelos desafios da existência da maneira mais leve possível. Eu não estou dizendo fácil, eu estou dizendo da maneira mais leve possível. Porque essa fase também, ela vai passar. É um desafio, é uma prova coletiva, é algo que vem para todos nós habitantes aqui do planeta Terra. Como eu conversava há poucos minutos com o Ailton, a dor, a dor por si só, a dor que causa esses momentos, ela por si só não ensina absolutamente nada. É preciso que nós tenhamos vontade de aprender. A dor, ela é neutra, ela é um elemento neutro. Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas a gente aprende com a dor. Nós aprendemos com a dor se nós quisermos aprender com a dor. Porque senão não vai adiantar de nada. Vem, sofremos a dor, sofremos todo aquele processo, e se nós não quisermos extrair as experiências que a dor nos traz, nós não conseguiremos vencer esse desafio e esse desafio coletivo. As ferramentas estão aí. A doutrina espírita nos oferece toda essa condição. Então, a pandemia, ela é um desafio coletivo e que nós podemos vencer, sim, essa aprovação com o apoio da doutrina espírita, contando com os exemplos, como nós relatamos aqui dos companheiros, dos colegas das Ilhas Maurício. Quando a gente pega para estudar a obra de Kardec, a gente percebe que uma palavra que Kardec utilizava constantemente era a palavra paciência. Paciência para todos os momentos. Quando vai falar das obsessões, Kardec fala paciência. É preciso ter paciência para vencer esses desafios da existência. A paciência é algo que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É um desafio coletivo e que nós temos que vencer. É preciso saber esperar. Nós esperamos para absolutamente tudo. Nós esperamos nove meses para nascer, depois mais um ano, um ano e poucos meses para poder falar. Nós esperamos para sair da infância e partir para a pré-adolescência, da pré-adolescência para a adolescência, da adolescência para a vida adulta. Nós esperamos para nos formarmos no ensino fundamental, no médio, porque tudo é uma fase. Nós, quando paramos o nosso carro no sinaleiro, nós esperamos o sinal abrir, ele está vermelho, tem que ficar verde para nós podermos sair. Então, a paciência é um desafio coletivo. Se há uma virtude que eu devo buscar, incansavelmente, essa virtude se chama paciência. Porque se eu não busco a paciência, não raro eu entro no desespero. E quando eu entro no desespero, as coisas que já estavam difíceis, ficam mais difíceis ainda. Quando a gente pega a obra de Kardec, a gente percebe, ele fala todos os momentos de paciência. A gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas. Como vencer as dores? Paciência, fé, resignação. Resignação. Essa fase passa. É preciso cultivar muita paciência. Quando a gente pega no livro dos médiuns, por exemplo, para o desenvolvimento, o desabrochar de uma faculdade mediúnica, o desenvolvimento de um médium, é preciso o quê? Paciência. É preciso estudo. É preciso dar tempo ao tempo. O que é isso, se não um combate ao imediatismo, aquilo que quer tudo para ontem? Nós precisamos plantar para depois escolher. E para isso, é preciso paciência. Quanto tempo nós ficamos estudando um determinado assunto, um determinado tema, entramos numa universidade, num curso universitário, para poder aprender, para poder extrair alguma coisa daquela matéria, daquela ciência, daquela filosofia. É preciso tempo. É preciso dar tempo ao tempo para que as coisas, inclusive o conhecimento, a madureza. Então, a paciência, ela é um desafio coletivo e que eu posso encarar com as ferramentas que a doutrina espírita me traz, porque a doutrina espírita me ensina o quê? Que os espíritos são imortais. O que isso quer dizer? Que nós temos a eternidade pela frente. Então, não adianta o indivíduo querer superar todas as situações numa só existência, porque é pouquíssimo tempo. É preciso ter o quê? Paciência. trabalhar com calma, focar no resultado. Qual o resultado que eu quero para mim? Quero me melhorar como ser humano, mas ainda assim eu vou ter paciência para não me cobrarem demasia. A paciência é um desafio coletivo e que todos nós devemos buscar. A paciência para nós discernirmos qual é o melhor caminho a tomar. A paciência para sabermos entender o que nós podemos modificar na nossa existência e o que não dá para ser modificado. Aquilo que não nos cabe mexer. Aquilo que está dentro dos planos de Deus. Meu pai faleceu, a minha mãe desencarnou, aconteceu algo que eu não tenho como mexer. Eu preciso cultivar essa paciência. Eu não tenho gestão sobre o comportamento do outro. Eu tenho que ter, então, o quê? Paciência diante das coisas que me acontecem. É algo que falta muito para o nosso dia a dia. Quantas vezes nós nos embaralhamos, nós acabamos nos prejudicando, porque nos faltou esse elemento tão básico chamado paciência e que Allan Kardec sempre nos chama atenção para isso. Paciência em todas as circunstâncias. E vocês poderão dizer assim, mas não é fácil. É claro que não é fácil. Fácil realmente não é. Mas é algo que eu preciso ponderar todos os dias. É por isso que Santo Agostinho vem e fala, olha, você não vai fazer reflexão de um ano, cinco anos, um mês. Não, passa do dia a dia. Nesse dia, me faltou a paciência? Você conseguiu se controlar diante de tudo que aconteceu? Qual nota você daria a si diante de um familiar difícil que lhe provou nessa questão da paciência diante de uma situação que você quer que aconteça logo, mas que por algumas questões ela não ocorre e você tem que esperar um pouco mais? A grande questão é, você fez tudo aquilo que podia ter feito, aquilo que estava dentro do seu raio de ação, você fez tudo? Ótimo. O resto, que não depende de nós, a gente pode seguir tranquilo que no momento oportuno a vida nos dará essa chance, essa oportunidade de nós conseguirmos realizar. O que é meu? O que me compete fazer? E o que é obra de Deus? O que eu devo esperar os bons, os bons espíritos atuarem para que as coisas se realizem? Paciência sempre. Nós não vamos sair da estaca zero e automaticamente para a estaca dez. É preciso paciência, passar pelo número um, pelo número dois, pelo degrau da existência. Então, muitas vezes, as pessoas entram em parafuso. Mas, meu Deus, principalmente quando conhece a doutrina espírita, com essa mensagem que fala tão claro a questão da melhoria moral. Quando a gente conhece a doutrina espírita, nós queremos trabalhar, nós queremos entusiasmados, nós queremos modificar algumas tendências, alguns comportamentos que nós temos. E quando percebemos que não conseguimos resultados tão positivos, a gente fala ah, eu desanimei, desanimei, porque não adianta, eu não consigo vencer isso. Calma. É preciso ter paciência até com nós mesmos. Fazer aquela análise diária, verificar o que nós podemos mudar, modificar as nossas estratégias de ação para vencermos as nossas inclinações ao mal. É preciso paciência para isso. Porque a gente não vai dar salto. Então, tudo com calma. Nós temos a eternidade pela frente. Eu não estou dizendo para pararmos. Paraemos muito devagar. Mas é termos calma. Não colocamos tantos pesos em nossos homens. Nossa, mas eu ainda sou muito ruim. Sou o último dos irmãos. Calma, calma. Todos nós estamos caminhando. Por mais que nós achemos que não, nós estamos caminhando. Por quê? Porque o progresso é uma lei. E ele vai se cumprir. O progresso vai se cumprir. Há dois tipos de progresso. O progresso proveniente da força das coisas, que a própria natureza se encarrega de fazê-lo. E há o progresso proveniente da vontade, que depende de nós. Ora, se depende de mim, então, por que não utilizar? Um outro desafio, um outro desafio nosso, são tantos. Estou falando dos desafios coletivos, que são comuns a quase todas as pessoas nesse mundo de provas e de expiações. Gerir as emoções, controlar-se diante das emoções que nos surgem de todas as maneiras, diante do jornaleiro que não nos deu bom dia, diante da pandemia que se apresenta, diante da dificuldade financeira que nos assola, diante de todas as situações, um desafio é gerir as nossas emoções. Quantas vezes nós falamos coisas que não gostaríamos de ter dito e nos arrependemos depois. Quantas vezes nos deixamos levar pelo impulso, respondemos na mesma moeda. Mas o porquê isso ocorre e como gerir essas emoções? Isso ocorre. E nós vamos encontrar lá na escala espírita, uma parte que eu quero ler para todos nós aqui, refletirmos, é o último parágrafo da segunda ordem quando nós entramos na categoria de bons espíritos. Os bons espíritos, eles compreendem Deus e o infinito e já desfrutam da felicidade dos bons. São venturosos pelo bem que fazem e pelo mal que impedem de ser feito. O amor que os une é para eles fonte de inefável bondade que não se altera nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por qualquer das más paixões que fazem o tormento dos espíritos imperfeitos. Então, a nossa meta é atingir esse grau, atingir esse nível de bons espíritos trabalhando intimamente para gerirmos as nossas emoções, para não cairmos nas raias das más paixões que nos envolvem e causam infelicidade. Todavia, todos ainda têm provas a suportar até que alcancem a perfeição. Então, nós temos três tipos. Nós temos aquele indivíduo, é um desafio que ele se entrega completamente aos espíritos. Diante de qualquer contrariedade, ele se aborrece de tal maneira que ele não consegue se controlar. E ele tem até um capítulo do Evangelho Segundo o Espírito que se chama a cólera. Fica a dica aí para nós estudarmos esse capítulo. Ele se entrega a essas paixões e ele acaba, então, jogando, atirando toda a sua ira até nos objetos inanimados. Ele chuta a parede, ele quebra copos, ele apronta toda uma situação extremamente constrangedor, depois pode até se arrepender, mas ele não conseguiu se controlar. Ele não conseguiu se controlar porque ainda ele está um pouco afastado dessa passagem para ser um bom espírito. A matéria fala ainda muito mais alto do que o espírito dele. Ele não consegue gerir as suas emoções, ele ainda está muito lá para trás. quando nós agimos assim, é muito importante para a gente vencer esse desafio, refletir. Refletir nessa questão. Para um segundo estágio, para um estágio um pouco mais avançado, nós temos aquele indivíduo que ele ainda se aborrece. Ele ainda se aborrece, mas ele já consegue se autocontrolar. Quando alguém fala alto com ele, fala grosso com ele, o primeiro impulso é para responder na mesma moeda, mas ele já consegue se controlar. O que Allan Kardec fala desse indivíduo? Esse indivíduo é aquele em que o progresso está se realizando. Então, o primeiro que se entrega completamente às paixões, aos instintos, o progresso ainda não se realizou, ele é carregado, ele é levado por essas emoções. O segundo, não. O segundo, ele sente, mas ele já se autocontrola. O que a gente percebe aí dentro dessa reflexão da escala espírita? Ele é um espírito em que está buscando que o espírito vença a matéria, que a reflexão ganhe da irracionalidade. Kardec diz que, e é um desafio grande isso, Kardec diz que ele é um indivíduo, é um espírito em que o progresso está se operando, está em trânsito, ele está conseguindo, então, esse progresso. É claro que, uma vez ou outra, ele vai fraquejar, mas, via de regra, ele vai vencer, ele vai conseguir domar, ele vai conseguir calar essa fera que ainda existe nele com muito esforço, com muito empenho, com muito estudo, com muita reflexão, ele vai conseguir sair vitorioso. E, já num terceiro estágio, é aquele indivíduo que já venceu as limitações, portanto, ele não deixa, ele já atingiu esse estágio de bom espírito, e ele não deixa se levar por essas emoções desencontradas, ele não sente inveja, ele não sente orgulho, ele não sente raiva, ele já venceu por isso. Por mais que as pessoas o provoquem, por mais que elas cutuquem esse indivíduo, ele já venceu essas emoções, essas paixões, ele já não é mais guiado por elas, então, ele desfruta aí de um pouco mais de felicidade, de um pouco mais de tranquilidade. O grande objetivo nosso para vencer esse desafio é verificar exatamente qual é o patamar que nós nos encontramos. Olha o patamar que nós estamos para podermos, então, vencer esse desafio de maneira mais consciente. Aí eu volto a bater naquela tecla de Santo Agostinho, da questão 919, que está sempre falando para nós fazer uma revista diariamente. Porque quando eu deixo dois, três dias sem fazer essa análise, acumula, acumula, eu não sei como é que eu estou indo. Aí, a eficácia se perde, eu não vou ter resultado. é por isso que ele fala para fazer todos os dias. Fica mais fácil digerir, fica mais fácil de controlar. Eu só tenho gestão sobre aquelas coisas que eu controlo. Aí, um dos princípios da administração que a gente pode aplicar na doutrina espírita e no nosso dia a dia. Aquilo que eu não controlo, eu não tenho gestão. E para controlar, eu preciso fazer esse balanço existencial diariamente. Meus amigos, são muitos, são muitos desafios que nós temos que vencer que nós podemos aplicar, desafios coletivos que nós podemos aplicar aí os conceitos da doutrina espírita. Eu gostaria de saber agora se há interação, se os amigos querem deixar alguma questão para a gente poder continuar. Tem sim, o pessoal aqui, vamos começar aqui com uma colocação de Jutaí, lhe agradecendo. Um grande abraço ao nosso irmão Balbo, que tenhamos outras oportunidades de nos encontrarmos. Jutaí. E outras tantas aqui, eu gostaria que você fizesse um comentário em cima de outro comentário que foi feito aqui no chat de Viviane Ferreira. Achamos bem pertinente. forçar mudança sem entender o que há por trás de cada ação não adianta, dificulta mais ainda o processo, ela diz. Eu gostaria que você fizesse um comentário em torno disso. Pode forçar a mudança? Ela diz o seguinte, forçar uma mudança sem entender o que há por trás de cada ação não adianta, dificulta mais ainda o processo. Viviane, obrigado aí pelo seu comentário. De fato, é por isso que eu devo utilizar o autoconhecimento. Eu preciso ver realmente me aprofundar e verificar o porquê determinada situação ela está me cutucando, ela está me machucando. Até porque sem esse processo de autoconhecimento não adianta eu promover qualquer mudança, eu não saberei o caminho que eu quero tomar. eu preciso verificar o que me incomodou. Aquilo que me incomodou, aquilo que mexeu comigo, aquilo que me tocou de fato, aí eu faço uma análise profunda. Por que que aquilo me tocou? Quais foram os pontos que me tocaram? E aí sim, de maneira consciente, eu promovo o processo de mudança. Agora, esse processo de forçar, forçar não resolve. Agora, ele não vem natural, ele vem com muito esforço, ele vem com muito empenho, ele não é fácil, ele não é fácil. É preciso coragem para poder se encarar. Eu preciso me encarar, olhar para dentro, verificar os pontos que eu devo modificar em mim, eu posso utilizar o outro como uma excelente ferramenta para autoconhecimento, as coisas que ele me diz, as coisas que ele me fala, elas podem mostrar muito para mim. Então, se alguém faz um determinado comentário e eu me aborreço, eu devo verificar o porquê que eu me aborreci diante daquele comentário. E profundamente. E o mais interessante também, como Balbo colocou, é que nós tenhamos consciência do processo, isso facilita mais, né? Para que nós possamos descobrir outros caminhos que nos leve aí à perfeição divina, ou então atingir Deus, algo nesse sentido. Juta aí, gosta de falar? Desculpa aí, eu vou dar só um exemplo. Tem situações que nós precisamos nos modificar e que nós nem sabemos, nós nem sabemos que temos determinadas limitações. Antigamente, eu falava assim para os meus filhos, papel e caneta na mão e escrevam três coisas que vocês acham que eu devo modificar no meu comportamento. E uma das coisas, e sabendo coisas horríveis a meu respeito, tá? Mas uma das coisas, eles disseram o seguinte, olha, pai, quando a gente entra no carro e está tocando uma música e você não gosta da música, você não pergunta nada para nós e você muda, você tira aquela música do carro. Eu nem sabia que eu era um indivíduo que não respeitava essas questões musicais e tantas outras, óbvio, e eu fui alertado por outras pessoas. Aí eu preciso, então eu posso utilizar também o outro, né, aí eu preciso ter coragem e eu utilizo o outro para promover essas mudanças. Mas eu reflito, será que realmente eu faço isso? Então, se eu constatar que eu faço isso, aí eu posso trabalhar em mim essa maneira, insistir nessa maneira de respeitar mais o próximo. Jutaí, agora ele faz uma pergunta. Algumas virtudes nos parecem básicas para a aquisição de outras. Na opinião de Balbo, quais seriam essas? Olha, eu considero uma das grandes virtudes, ela para mim é básica, é a serenidade. quando nós buscamos a serenidade, quando nós adquirimos a serenidade, com toda certeza vem de Eboque a coragem. A coragem, por exemplo, para passar pelos desafios da existência de uma maneira mais tranquila possível. A gente poderia citar tantas outras virtudes aqui que acabam acarretando outras, mas eu citaria a serenidade como uma das que eu considero principal para quem está em um estágio de mundo de prova e de expiação. E a serenidade muito bem tratada por vários filósofos antigos, a serenidade, a tranquilidade da alma e coisa e tal, como Sêneca, me recordei aqui agora desse grande filósofo Balbo. Fernanda Linhares ela diz o seguinte, quero saber sua opinião Balbo, essa enxurrada de mensagens afirmando que a pandemia vai acabar tal data visto que sabemos que o espiritismo não trabalha com essas datas. Ela quer que você faça um comentário que é que a gente ouve sobre isso. Fernanda, obrigado aí. A Fernanda nós somos amigos aí na rede social, né, Fernanda? E, olha, é como ela mesma já disse, o espiritismo não endossa nenhum tipo dessa previsão. Não tem como nós prevermos absolutamente nenhum tipo de data, não tem como. Kardec fala que qualquer situação desse tipo é um indício muito grande de mistificação. na Terra, aqui nesse mundo, nós temos a ação do homem, o livre-arbítrio, que pode retardar ou acabar mudando os rumos, as situações. Então, tudo aquilo que se refere à data não tem como. Nós temos o homem atuando diretamente, tem a questão que envolve o livre-arbítrio. Falou de data para terminar determinada situação ou acontecer tal coisa, é bom a gente colocar como se diz a barba de molho porque não tem como, não tem jeito. Bem interessante essa abordagem que Balbo traz porque muita gente às vezes confunde a doutrina espírita como algo que deveria, uma doutrina que deveria adivinhar o acontecimento, o futuro, algo desse tipo, mas não é como bem colocou. Balbo, você colocou aí na questão 919, você trouxe aí a pergunta que Kardec faz aos espíritos sobre qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida. O que me chama atenção nessa pergunta sabiamente colocada por Kardec é que anteriormente Kardec faz uma outra pergunta e os espíritos insistem com a resposta mas aí ele como se ele cercasse os espíritos disse não vamos lá então então vou fazer essa pergunta aqui qual o meio mais prático e eficaz para que o ser humano possa se melhorar ainda nesta vida então o que eu quero que você faça uma colocação é sobre esta vida observe que Kardec foi muito categórico né quando ele diz nesta vida ele não está dizendo para outra vida na outra existência para se melhorar é nesta Kardec quer resultados agora né é os espíritos responderam bem lembrados responderam com uma máxima né conhece-te a ti mesmo não conhece-te a ti mesmo não quero conhece-te a ti mesmo eu quero uma coisa para agora a gente está falando de desafios né da vida aqui a luz da doutrina espírita eu quero algo que gera um resultado eu quero algo prático eu quero algo pro cotidiano como é que eu posso fazer então vocês vêm aqui trazem uma mensagem dizendo que o objetivo do espiritismo é que o homem se melhora mas vai esperar a vida futura não faz agora então aí Kardec vem e pede esse meio esse meio prático esse meio eficaz e para a gente aplicar agora a felicidade e a própria obra de Kardec está repleta ela pode começar a ser colhida agora não adianta eu esperar a vida futura e aí vai até um ponto aqui que eu vou chamar atenção muitas vezes Kardec ele dá ele dá uma ele valoriza de maneira relativa a vida material ele não despreza mas ele valoriza relativamente a vida material mas a vida material ela é importante então muitas vezes o indivíduo fala poxa vida nossa pátria verdadeira o mundo dos espíritos ele preexiste ao mundo físico a gente sabe disso mas quando eu falo que a minha pátria verdadeira é no mundo dos espíritos eu estou justamente esquecendo o trabalho que eu devo fazer agora como você citou aí o trabalho eu preciso realizar agora então qual que é o meu tempo verdadeiro o meu momento verdadeiro e portanto temporariamente mas ainda assim a minha pátria verdadeira é o momento agora é essa vida aqui como encarnado é nela que eu devo trabalhar é nela que eu devo mirar todos os meus esforços é aqui é agora que eu devo me empenhar porque o passado já ficou pra trás o futuro ainda virá e vai depender dessa construção do presente então você lembrou muito bem como Kardec trabalha precisa de resultado e resultado pra já resultado pra agora isso daí é um trabalho que pode ser feito por todos nós já mas eu vou esperar a outra vida o mundo dos espíritos não é agora aqui a nossa pátria é essa que nós estamos aqui o nosso tempo é esse que nós estamos aqui eu gostaria que você eu me lembrei de um episódio aqui uma pessoa foi me procurar pra eu tentar auxiliá-la né dando algumas orientações sobre a vida que ela estava passando né e vivendo naquele momento e aí ela ela disse o seguinte eu claro orientando pra que ela tomasse os rumos certos né mais coerentes possíveis né mas ela disse mas não tem outra vida eu não posso eu posso muito bem fazer quer dizer chutar o pau da barraca nesta existência e na próxima eu venho e me regenero isso dá a entender muitas vezes que as pessoas têm uma visão muito assim equivocada da doutrina espírita como se a doutrina espírita estivesse pregando uma espécie de conformismo e eu gostaria que de forma alguma a doutrina espírita ela traz aqui o momento presente pra pra nós trabalhar a questão 909 de O Livro dos Espíritos ela não teria sentido se não fosse pra gente trabalhar aqui agora no momento presente e o Kardec pergunta podemos vencer as provações da existência e os espíritos respondem sim fazendo poucos esforços poucos dentre vós são aqueles que se esforçam essa pergunta ela não teria sentido se não fosse para nós vivemos aqui agora essa vida com tudo que essa vida pode nos oferecer em termos de condições para nós melhorarmos moralmente então é para nós vivemos aqui ah mas e depois peraí então você vai deixar pra fazer depois a que custo você sabe como estarão as coisas depois porque você não faz agora porque você não muda agora o tempo é agora nós devemos nos modificar é agora já nada de ficar esperando esse futuro esperando para depois esperando o mundo dos espíritos aí é ficar acomodado sentado na cadeira da existência esperando o tempo passar nós não podemos perder esse tempo é isso aí porque às vezes as pessoas entendem equivocadamente nós temos que trabalhar constantemente né Balbo e Jutaí mais uma vez aqui ele diz o seguinte Balbo se você poderia fazer uma relação entre a cólera a paciência ou a impaciência e o orgulho um paralelo uma relação a cólera a cólera a paciência entre entre parênteses ou a impaciência e o orgulho tem tanto paralelo que a gente que a gente pode puxar dessas situações aí mas essa mensagem de um evangelho segundo o espiritismo da cólera ela deixa ela deixa ali de forma bem bem explícita como é fundamental é fundamental se o indivíduo não conquistou ainda a virtude da paciência ele cultivar pelo menos o autocontrole para que ele não caia na cólera para que ele tenha cada vez mais paciência consiga levar a vida de uma maneira mais leve mais tranquila mais calma e um outro ponto relacionado ao orgulho que é por que que eu não aceito as situações que me ocorrem e que eu não tenho como modificar então cultivar a paciência cultivar o autocontrole nesses casos é justamente combater combater o orgulho combater o orgulho por que? entender que eu não posso mexer em tudo eu não posso modificar tudo e tem situações que não estão sob o meu controle não tem como eu controlar por exemplo o comportamento alheio seria extremamente prepotente extremamente orgulhoso de minha parte achar que eu vou controlar o comportamento de quem quer que seja e a paciência então ela me ajuda a lidar tanto com as limitações minhas limitações como com as limitações do outro então aí eu vou estar automaticamente cultivando a paciência e combatendo o orgulho automaticamente me aproximando da humildade de entender que eu não posso tudo eu posso só aquilo que está sob o meu controle perfeito tem mais uma pergunta aqui mais mais umas perguntas aqui mas infelizmente o o tempo né eu vou deixar esse tempo para Balbo fazer as suas considerações finais para nós podemos entrar com a próxima palestra então Balbo fica à vontade para fazer suas considerações bom eu eu agradeço aos amigos de Ribeira do Pombal Oswaldo Ailton Jutaí a todos os amigos é a gente só levantou aqui a ponta do iceberg são questões que nós devemos trabalhar que bom que vieram perguntas é numa próxima oportunidade a gente pode trabalhar mais esse tema agradeço a oportunidade e só quero desejá-los aí um bom trabalho na próxima palestra que Deus abençoe a todos ilumine a todos os amigos que nós possamos seguir firmes conscientes do papel que nós devemos desempenhar aqui muito obrigado meus amigos então é isso aí pessoal nós agradecemos profundamente a participação de Balbo aqui no nosso canal Espiritize e agradecemos também a vocês que estão aí e deixando aqui já já claro que logo após esta palestra de Balbo de Welto Balbo nós teremos André Luiz Peixinho então meu irmão nós agradecemos mais uma vez a sua presença a sua disposição com certeza Oswaldo vai lhe dar uma nova data para a gente poder estar aqui discutir mais um pouco sobre a doutrina espírita pode ser a extensão desse tema um outro tema então que Jesus lhe abençoe e até a próxima data com fé em Deus obrigado até uma próxima boa trabalho obrigado obrigado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto